Fala galera, beleza? Luiz aqui de novo para mais um vídeo da Investe Um Tempo E no vídeo de hoje, além de investir na prática, como de costume aqui para vocês Eu também vou falar um pouquinho sobre por que eu vou investir na empresa Por que eu vou investir na Engie, que já apareceu para vocês na Thumb, eu acredito E vou falar os motivos de eu achar que vale a pena investir nessa empresa Então se você quiser saber quais são esses motivos e como investir na prática Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar Bom, como você deve ter visto já na Thumb desse vídeo Hoje eu vou investir na Engie, uma empresa de energia elétrica Que é a maior empresa totalmente privada do setor E todo mundo investe em alguma ação por algum motivo específico Existem pessoas que têm foco em ações de crescimento Ações que estão em plena expansão, que crescem cada vez mais a cada ano E existem pessoas que querem investir em empresas que já são consolidadas Que pagam bons dividendos e que distribuem boa parte do seu lucro para os acionistas E o correto não é investir em somente um tipo de empresa Só empresas de crescimento ou só empresas de dividendos O correto é você diversificar em vários tipos de empresas Não adianta você só diversificar por setor, por empresa ou por região É muito importante que você entenda o período que a empresa está E qual o tipo de empresa que ela é Então eu vou te dar um exemplo prático aqui Banco Inter, por exemplo, é uma empresa que não foca muito em dividendos Porque ela está no começo da sua jornada Ela está em expansão, ela está em crescimento agora Então não faz sentido para ela distribuir muitos dividendos Sendo que o retorno que ela vai ter investindo esse lucro Nela mesma para poder expandir suas operações é bem maior Diferente de empresas de energia elétrica Que normalmente, na grande maioria, já são consolidadas no mercado Não precisam reinvestir tanto o lucro que elas têm E por isso também podem distribuir mais dividendos para você investidor É claro que as empresas, mesmo consolidadas, investem em novos projetos Mas muitas vezes é muito difícil achar um projeto bom Que agregue muito valor para o seu negócio Então grande parte das vezes as empresas já consolidadas Distribuem boa parte do lucro Porque não tem muito o que fazer com aquele dinheiro Então uma pessoa que investe em Banco Inter Não está errada em investir em Banco Inter E uma pessoa que investe em elétricas Ou no próprio Itaú Não está errada em investir no Itaú Isso porque cada empresa tem o seu momento E atende a um tipo de perfil de investidor diferente O Itaú, por exemplo, atende ao objetivo de investidores Que focam em dividendos Que focam em empresas consolidadas e mais seguras E o Banco Inter foca em investidores Ele atende ao objetivo de investidores Que tem foco em crescimento Que tem foco em aumentar o seu patrimônio de forma exponencial Ambas as empresas têm suas vantagens e desvantagens E é você que tem que analisar qual empresa se encaixa melhor no seu perfil E outra coisa Você não precisa ter só um tipo de empresa Você não precisa ter só empresas de crescimento Ou só empresas de dividendos Você pode ter os dois tipos de empresa Com percentuais diferentes na sua carteira E é exatamente por isso que hoje eu vou investir em End Porque eu tenho um grande percentual da minha carteira Investida em empresas de crescimento E eu quero diminuir esse percentual Para também diminuir o meu risco Já que as empresas de crescimento têm um risco específico maior Então é muito importante que você ajuste o peso de cada empresa Na sua carteira Para que ele atenda ao seu perfil Por exemplo Na minha carteira eu quero ter empresas que já são consolidadas Em maior percentual do que as empresas de crescimento Isso porque eu não quero correr tanto risco assim Porque meu perfil de investidor Não é um investidor que corre muito risco E tem poucas empresas consolidadas Eu quero ter empresas mais consolidadas Justamente para receber mais dividendos E para reinvestir cada vez mais nos meus investimentos Em outras empresas E aumentar a minha renda passiva ao longo do tempo É claro que as empresas de crescimento Um dia vão passar a pagar dividendos E vão crescer E vão chegar no seu ponto de maturidade Ao ponto de distribuir grande parte dos seus lucros Mas por enquanto elas são empresas mais arriscadas Que têm um espaço sim na minha carteira Um pouco menor Mas que não podem tomar grande espaço dela Porque o risco delas é maior E para a minha carteira Eu busco algo que seja mais consolidado Que me mantenha estável ao longo do tempo E por isso eu quero ter um percentual maior Em empresas como Itaú Ambev E Engie Que é o que eu vou investir hoje Bom, e eu acho que eu não preciso falar muito da Engie Isso porque ela é uma das melhores empresas do setor de energia Ela atua muito no setor de geração e transmissão Então ela atua em setores relativamente seguros e estáveis Principalmente a parte de transmissão A parte de geração é um pouco mais arriscada que a de transmissão Mas mesmo assim é menos arriscada do que vários outros setores da Bolsa E além disso, a Engie tem um foco muito grande Em energias renováveis ou energias sustentáveis e limpas Isso porque grande parte da sua matriz energética é hidrelétricas E ela tem expandido as suas fontes de energia para eólica, solar e biomassa Então é uma empresa futurística, digamos assim Porque eu acredito que a energia no futuro vai ser limpa Tem que ser limpa Porque energias não sustentáveis não são viáveis no futuro Isso porque existe toda uma pressão em cima desse setor Para produzir energia limpa que não afete o meio ambiente E é por isso que eu gosto muito da Engie Porque ela tem esse foco específico Além disso, como eu falei, ela é uma empresa muito bem consolidada E que paga bons dividendos para você acionista Apesar de estar investindo um pouco na parte de transmissão Ela distribui bons dividendos para você E respondendo a pergunta que está na thumb para vocês Eu acredito que vale a pena sim investir em Engie hoje Porque ela é uma das melhores empresas do setor Ela é muito bem consolidada Ela paga bons dividendos Ela tem um futuro certo Isso porque ela investe em energias renováveis E ela é muito estável ao longo do tempo Tanto que mesmo nesse período de dificuldade que a gente está passando agora A empresa manteve suas receitas estáveis E até cresceu nesse último trimestre Então, resumindo Hoje, eu acredito que vale muito sim investir em Engie Porque ela é uma ótima empresa E sem mais enrolação Bora investir na prática aqui com vocês Bom, eu estou aqui na minha plataforma do Banco Inter Que é por onde eu invisto em ações na prática Então, se você quiser investir Você tem que vir aqui na parte de investimentos Que está logo aqui na entrada Você clica em investimentos Clicando em investimentos Você vai ter toda a sua carteira Distribuída entre renda fixa Renda variável Os percentuais e tudo mais E para investir na prática Você vem aqui em investir Depois disso Para investir em renda variável Para investir em ações Que é o que eu vou fazer hoje Você tem que vir aqui em home broker no celular Entrando no home broker A gente tem aqui uma lista De todas as ações que eu tenho interesse Nessa parte aqui Você pode adicionar várias ações que você gosta Que você tem interesse Para comprar futuramente E como vocês podem ver Engie já está aqui na tela Com o código EGIE3F Lembrando que esse F no final É de mercado fracionário Isso porque eu não vou comprar Sem ações Que é o lote padrão Você pode comprar apenas uma ação Desde que você coloque o F no final do código Para poder negociar nesse mercado Clicando aqui em Engie A gente vai para a boleta Que é onde se negocia ações efetivamente Então aqui você já tem Último preço de venda Último preço de compra E aqui no caso Eu vou comprar três ações de Engie Então vou aqui na quantidade E coloco três Vou comprar ao preço de R$44,10 Mesmo para executar na hora Para executar aqui no vídeo Para vocês Então basta eu clicar em comprar Colocar a minha assinatura digital Dar um sim E como vocês podem ver A minha ordem foi executada com sucesso Eu comprei três ações de Engie A R$44,10 Muito rápido Muito simples E muito fácil Qualquer um pode investir Desde que queira Desde que tenha vontade Então é isso Espero que você tenha gostado Não esquece de compartilhar esse vídeo Para você mostrar para as pessoas Que é fácil investir É barato investir E qualquer um pode investir Então eu vou deixar um vídeo aqui na tela Para vocês Assistirem o próximo vídeo Que eu tenho certeza que vai te ajudar muito Não esqueça de deixar o seu like também E é isso aí Muito obrigado Valeu E tchau tchau E tchau